Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o menu, trazendo pra vocês Scarlet Nex Demon aí pra vocês experimentar o jogo, mas se você não quiser experimentar o jogo e quiser conferir comigo Nós vamos jogar um pouquinho dessa versão Demon aí Pareceu bastante curioso o jogo, por isso que eu tô trazendo a versão Demon, tá? Eu não sou acostumado a trazer a versão Demon pra vocês, mas me interessei e vamos ver como é que é o jogo Então, bora jogar Selecione o personagem, então podemos jogar com o rapaz ou com a moça A moça é a Cassane E o rapaz é o Yuto Acho que eu vou jogar com o rapaz aqui Jogar tutorial, não, não vou jogar tutorial Vou arriscar assim mesmo, vamos ver como é que eu vou me sair Simbora Lembrando que eu tô jogando no Xbox Series S, tá? Então vamos ver como é que ele vai estar no Series S E temos um load E estamos em uma cidade Tá, disso Ikushiba Cidade Estou aí o jovem E tá uma moça aí no meu lado também Tem um esquadrão, será? Ok Uma coisa aqui pra baixo Não é a direção correta Eu acredito que o jogo deve ter nos colocado em uma situação, vamos dizer assim, no meio do gameplay aí, né? O que é isso? Inimigo Então Estamos todos aqui Capitão Capitão Você não tem que ser tão formal Nós chamamos nos nossos primeiros nomes no OSF, para que possamos fortalecer ou não Muitos de nós não são a nossa idade Os ranks estão lá apenas para calcular o pagamento Ok Eu acredito Acredito que seja então para... Nós temos um esquadrão, dois esquadrões aqui, né? Se encontramos Ele tá com as legendas em português, né? A demo, isso já é muito legal Tem uns caras que distribuí a demo em inglês aí, né? Então A gente vai ter um gostinho aí da demo em português, né? E o audio tem em japonês e em inglês, né? No caso A tradução aí, né? E as legendas tem PT BR Os líderes de equipe serão Nagi, Yuito e Sugumi Todos vocês, escute os objetivos designados Ok É diferente esse jeito de contar Diferente não, isso me lembrou um pouco do... Retreata é permitida se você acha que não pode lidar Mas atreve seu objetivo, é isso tudo Entendido Ok, até a próxima Boa sorte Do Gears Me fugiu o nome do jogo, cara Do... Ah, me fugiu o nome do jogo Daqui a pouco eu lembro Bom, vamos lá Vamos lá Vamos continuando aqui Ok, aqueles lá são nossos inimigos Opa T Ó Vamos jogar as coisas neles, cara Que legal E acabou Deve ter uma... Energia Conexão Ok RB Ah, tá Vamos lá Fecha 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 o tutorial Acostada Chamas Agora eu tenho que me dar chamas Então Chamas Aqui, B Agora minha espada está dando chamas Y e X ataca Tô louco, velho Quanta purpurina tem nesse jogo Uhul Pergunta pra mim agora o que eu fiz Me pergunta Você apareceu Ele tem Eu apertei E veio essa loucura Eu acho que estão se fazendo certo Sei lá Eu tô com chamas Ah, ali tem um time ali, ó Legal, legal Nossa, apareceu um porreito na minha mão agora Matamos, matamos Tá aparecendo um monte de dica aí, galera Mas o gameplay é tão fluido, tão louco aqui Que eu não consigo nem prestar muita atenção Ah, que legal O B, o B dá um Ah, vamos pegar outro aqui, então Teleporte Clarividência Onde é que a Clarividência faz? Deu umas coisas no meu Prazer Calma Tô doido isso, velho Ok, recebindo Eu virei a menininha? Cara, tem muita coisa acontecendo isso aqui Eu tô meio perdido Mas é divertido, velho O cara vai apertando o botão Vendo as purpurinas loucas aí Muito da hora o jogo, velho O B Ah, é lá O B segura e corre aqui O padrão é lá Dark Souls, né Não, não deu A Dark Souls, não Não lembro o que que era aqui Aqui, ó Que doideira Uh, garotinho São muito bons nesses Paraná-Oi Tem mais uma Nossa Nossa Deu quanto? Deu dois Dois Ali tem Deu inteira, velho Esse jogo Subiu de nível, ok Compensas Tá, peraí Vamos ver o que nós temos aqui Itens Tocha Meu Deus Galera, não vou nem entrar muito em detalhes Isso aqui, que é uma demon só, né Nossa, aqui nós temos outros personagens Dá pra alterar Traje Doideira Mapa mental Eu só vou Passar por cima aqui, galera, só pra mostrar um pouco Pra vocês, aqui os Poderzinhos lá que ele tem A fase Biblioteca, opções Galera, muita coisa tem de game Esse vai dar Tô gostando, tô gostando Desse estileiro aqui Muito diferente Vamos pegar o outro aqui Dá pra nós pegar outro junto Aqui eu vou, tipo, pra finalizar o bicho, né Tem mais um lá Tá, peraí Tá, peraí Não tô entendendo nada que eu tô fazendo Tem mais uma coisa que eu tô fazendo Ah, no mapa marca, tipo, umas coisinhas que tem pra pegar aqui, galera, ó Tá, aqui, aí Vamos mais pra cá, alguma coisa que eu vou pegar aqui também Aparecendo umas dicas loucas aí que eu não sei nem pra aqui Vamos embora Vamos pra cá, né Subir Subindo Mais coisa Ah, aqui é vida, ó Buraquinho pra baixo Pra baixo De primeiro acertei Nossa, tô profissional já no game Bebê Bebê Toma Toma Focuse Ah, um pouco correu aqui Eu fiquei Ativar o foco cerebral Ah, eu tenho um trekking de foco ali, ó Ele ativa depois que eu chego em certo ponto Eu vou ficar Focado Ativar tudo junto Vamos ver o que vai lá E, do final, e B Agora sim Nossa, eu tô aqui, ó Agora não é, aqui, ó Uh, cheio dessa psicóloga aqui Nossa, não sei nem o que aconteceu Vé, eu quero ficar aí Eu fico às esquerdas pouco aberto O que que tá acontecendo? Tenho que apertar algum botão Fico prestando atenção pra ver se Eu preciso apertar alguma coisa Vai dançar as purpuridas Tudo aí vai batando todo mundo Que doideira esse game, velho Tem alguma coisa aqui? Não Não tem nada Vamos pra cá Acho que tem uma coisinha aqui Não? Tô mostrando ali Não sei se tem como pegar ali, né Ou não tem como passar Bom, não vou explorar muito aqui Vamos fazer render a coisa aqui Vamos embora Que doideira esse game O que que é isso? É uns prédios? Esse lugar é incrível Esse lugar é incrível É incrível mesmo, velho Assim e abaixo tem nós Se tivesse um brinquedo Uma base, né? Uma base Não tem como pegar ali Não tem como pegar ali Não nos introduziram ainda Acho que vão ser introduzidos aos poucos Esses bichos loucos aí, né? Porque até agora não sei nada deles Não conheço nada também Se tem alguma coisa franquia Na verdade, eu já com jogo De estilo assim Muito louco aí Achei que até deu uma pegadinha De Dark Souls Nem não Mas é Hacking slash mais, né? Não, não se preocupe Meus pais eram creadores Então eu apenas Naturalmente Um pouco de ensinamento Agora a Kiko Chiba E aí Vamo lá Trones Estão fazendo aqui Abutras Vamos nos divertir Vamo lá Ok Eu devo dar pra upar coisa aqui, galera. Deve dar pra trocar espada e alguma coisa assim, botar a roupa e melhorar a armadura. Mas eu não vou fazer isso aqui por enquanto. Quero só fazer render a coisa aí, né? Mostrar pra vocês o gameplay em si. É pra nós. O superior obras. Ok. Um load no game, ó. Rápido, hein? Se eu fizer isso aqui, hein? Toma, então. Gostei disso aqui, hein? É dois desse aqui e você foi, bicho. O que é esses bichos, velho? São meio humanos? Meio máquina? Sei lá. Agora foi. Ah, eu tenho um poderzinho ali embaixo. Acho que eu posso usar esse de puxar as coisas quando termina. Opa, tem dois aqui, velho. Não tem. Fogo. Ainda não, não achei combos ainda. Também. O que eu vou achar no meio dessa bagulha? Que doideira. Epa. Ok. Tá. Ok. Pra nós fazer os brinques aqui. Vamos lá. Pegar esse aqui, esse aqui e esse aqui. Agora nós tomamos um power. Vou botar um boss aqui, né? Eita, tudo andando. Cura, 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 cura. Eu ainda não posso lutar. É. Não me enxerga. Vamos, então. Tem um boss aqui. Ah, não se enxerga. Não se enxerga. Toma! 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 Mais ou menos, tá? Vamo embora, vamo embora galera! Bata aqui, bata aqui, bata aqui! Você precisa de ajuda? Você não! Você precisa de arma! Vamos manter isso! Acabou já! Tem um item, pôr aquele item ali. Deve ter muita coisa pra gente ver aqui galera, pra descobrir ainda. Tá demo, mas vamo... Vamos seguir aqui, calma. Adorei usar o LB aqui. Posso ir carregando as coisas que eu to batendo aqui, eu posso ir carregando as coisas, né? Interessante. Fiz uns combos muito loucos aqui, com a galera. Teleportar! Ok. Ah, vamo pegar o teleportar, que é esse aqui, e a gente faz assim. Ah, chateou em. Tá vendo? Tá vendo tudo já do game. Fiz para fazer ataque com o teleporte do inimigo. Ah, aqui a gente faz um ataque. Tá vendo que do jeito ele vai... Fizer cada uma faz, né? Correndo... Correndo... Ixi... Tem um lixo aqui. Não! Tem um grandão ali. Pega ele galera, pega esse! Vamos lá. Vou curar todos os poderes. O que você está trabalhando? Entramos. Corta. Dele de poder. Nossa! Pega esse aqui então. Vamo lá, subir de nível. Vamo lá, subi de nível. E agora? Toma a cara. Deve ter um time certinho pra bater nele que dá mais, né? Tá vendo fogo, bicho. Toma essa. Vou lá na cara aqui. Uh! Foi, hein? Nossa, velho. É muito louco esse game, hein? Muito louco mesmo, galera. Gostei, gostei. Tomara que seja, venham por um preço razoável aí pra nós, né? Pra conseguir adquirir e, por que não, sonhar num Xbox MPS, hein? Quem sabe, hein? Então tá aí, galera. Vou deixar um pouquinho da demo pra vocês, né? Só pra conferir como é que é. Gostei muito. Vou continuar jogando, terminar a demo aí. E se você quiser baixar, vou deixar o link aí embaixo pra você baixar pelo menos pro Xbox. A nossa plataforma não sei se vai estar disponível, mas pro Xbox tá aí. Beleza? Valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.